Sexta-feira, 26 de maio de 2023, eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias 2ª edição, que hoje tem os seguintes destaques. A audiência pública na Câmara do Rio discute a organização do Carnaval de Rua de 2024. Caderno de encargos deve ser divulgado na semana que vem. Comissão Especial do Legislativo Carioca promove reunião com representantes da sociedade civil e movimentos sociais para debater o combate ao racismo na política municipal de cultura. E duas das mais importantes orquestras do país se juntam em um só concerto para apresentar um grande encontro no Teatro Municipal. Boa noite. A gente começa essa edição com informações da audiência pública na Câmara Municipal do Rio, que discutiu nesta sexta-feira a organização do Carnaval de Rua de 2024. A RioTour anunciou para a semana que vem a divulgação do caderno de encargos e as inscrições para os desfiles dos blocos que devem começar em junho. No último Carnaval, 54% dos trabalhadores ambulantes eram de mulheres, mães solo. Eu trabalho em Santa Tereza, no Boco, eu subo a trabalhar lá e eu fico vendo as mulheres subir com crianças que ficam lá o tempo inteiro. A gente precisa fazer essa discussão, porque essas pessoas não estão ali à toa. Os desafios e as perspectivas para o Carnaval de 2024 foram debatidos com a finalidade de analisar a relação e as responsabilidades do poder público com a folia em uma audiência pública nesta sexta-feira. Participaram do debate representantes da RioTour de ligas, blocos carnavalescos e trabalhadores ambulantes que atuam durante a festa de rua para discutir questões como o caderno de encargos da Prefeitura do Rio e a infraestrutura para o Carnaval do ano que vem, a política de fomento e incentivo para os blocos, além, por exemplo, do cronograma do cadastro e autorização dos desfiles. O diretor de operações da RioTour anunciou que o caderno de encargos vai ser publicado ainda no mês de maio e no próximo dia 19, os blocos interessados já poderão se inscrever para desfilar no ano que vem. Não existe mais a necessidade de cada bloco ter que retirar suas legalizações em cada órgão municipal. A RioTour conseguiu ajustar e centralizar a legalização dos órgãos municipais apenas em uma autorização. Passa a ser, sim, apenas a autorização preliminar é a autorização necessária para os órgãos do município. A presidente da Liga de Blocos, Sebastiana, propôs que a autorização da RioTour não seja condicionada à do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Eu acho que resolve para a gente fazer da forma que era antigamente, porque era assim. A RioTour nos dava autorização e não condicionava nem ao bombeiro, nem à PM. Nós íamos, sim, ao bombeiro, íamos, sim, à PM, mas isso não era fator de condição para que o município desse a autorização que lhe compete. O integrante da Desliga dos Blocos chamou a atenção para a arrecadação do Carnaval de Rua, que superou a da Copa do Mundo quando foi realizada no Brasil. A arrecadação cada vez aumentando mais, 4,5 bilhões, 4,6 bilhões por ano de arrecadação pelo Carnaval. Já é um evento maior do que foi a Copa do Mundo de arrecadação, inclusive, impostos para a Prefeitura, acho que em torno de 25, 26 milhões. E se você pegar em relação de 4,5 bilhões, a Prefeitura arrecadar 25, acho que precisa começar a fazer um estudo mais técnico, econômico, de quanto a Prefeitura está arrecadando e quanto os empresários estão arrecadando com essa festa. As reivindicações se repetem ano a ano e agora a gente teve aqui um comprometimento da RioTour de que há um canal de diálogo estabelecido com mais sensibilidade e também esperamos nós que de uma ordem mais prática e efetiva sobre as demandas colocadas. A Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal realizou audiência pública para ouvir representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil sobre novas propostas de aperfeiçoamento do programa Reviver Centro. A audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Urbanos para apreciação do programa Reviver Centro foi conduzida pelo vereador Eliseu Kessler, presidente da comissão. Também participaram da audiência a vereadora Tereza Berger, vice-presidente da comissão e os vereadores Pedro Duarte, Edson Santos e doutor Rogério Amorim. É uma iniciativa que vai refletir possivelmente na vida, na reorganização e na volta ou não é que o nosso centro da cidade volte a exercer um papel que já foi tão importante na cidade do Rio de Janeiro. A gente, do ponto de vista técnico, está muito confortável com o que a gente envia para essa casa para apreciação, embora também, como o próprio regime democrático demanda aberto a sugestões e a discutir esses mecanismos com a sociedade, tal qual posto nessa casa. Durante a audiência, autoridades e representantes das indústrias, das associações de moradores e comerciantes usaram a tribuna para falar sobre as propostas de revitalização para a região central da cidade. O Reviver Centro, ampliando a ocupação com moradias e potencializando a cadeia da construção civil, ele é fundamental para esse renascimento do centro, apesar de que tem que ter um tempo de duração desse incentivo representado aqui da prefeitura. O poder público, aí eu falo a prefeitura e a câmara, também se preocupasse também com o aspecto social desse debate, que não dá para ter prédios aqui enormes, hotéis, enfim, hotéis de serviço e as pessoas saem na rua e veem gente morando na rua. Precisava-se da audiência pública para, então, colocar-se o projeto em pauta para votação. Então, o próximo projeto vai ser agora, se houver uma nova necessidade, de uma nova discussão, por alguma implementação, como os setores estiveram aqui e deram ideias, talvez essas ideias possam se transformar em emendas para que sejam colocadas no projeto e o projeto dá aquela melhorada para que seja aprovado e atender o máximo possível dos interesses, tanto da sociedade civil quanto do setor empresarial. E a Câmara do Rio promoveu nesta sexta-feira uma solenidade para a entrega de moções em comemoração ao Dia Nacional do Líder Comunitário, celebrado em 5 de maio. O Dia Nacional do Líder Comunitário foi instituído através da Lei Federal 11.287, de 2006. A data é festiva, mas também de luta. O líder comunitário é quem busca soluções junto aos governos para os problemas do bairro em que atua. Nesta sexta-feira, a Câmara do Rio promoveu uma solenidade de entrega de moção de louvor e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Participaram do encontro diversas lideranças comunitárias, gestores executivos e o chefe de gabinete das ilhas, Marcelo Salim. Nosso Pedrão, do Parque Royal, nosso Zé do Gol, pessoas essas que quase que diariamente, presidente, vêm trazendo demandas da comunidade, uma luta árdua, quase que sozinhos. Então, mais que merecida essa homenagem. Estou muito honrado de estar aqui representando a gerência executiva local de Jacarepaguá, onde eu me coloco à disposição todos os dias para atender as demandas dos nossos líderes, das comunidades do entorno. Sem eles, a gente não é nada. Chega pedido para a gente, a gente tem que atender. Eles são os olhos da gente dentro da comunidade. Ao todo, foram entregues 120 moções de louvor e reconhecimento ao trabalho de lideranças. Essa iniciativa do vereador Marcio Ribeiro é muito importante. É um reconhecimento de um trabalho de outurno, que é exercício exercido pelas lideranças comunitárias, dentro de suas comunidades, faça chuva, faça sol, à noite, de madrugada, durante o dia, sempre em pró da melhoria na qualidade de vida dos seus moradores. Eu me sinto feliz, eu faço por amor. Faço por amor o que eu faço pela minha comunidade e, sem reclamar, faço por amor. Por isso tudo dá certo. Durante a solenidade, o vereador Marcio Ribeiro destacou que o papel desses homens e mulheres é fundamental para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. As lideranças comunitárias têm um papel fundamental e importante na cidade. São, geralmente, lideranças que representam comunidades e áreas mais carentes da cidade, onde as pessoas precisam de muito mais atenção em quem dos outros lugares. E essas pessoas concentram, muitas vezes, as demandas e os problemas que têm esses lugares e acabam trazendo para a gente, trazendo para o poder público, para que possam tentar encontrar a solução. E você vai ver no próximo bloco, Concerto no Teatro Municipal, reúne duas das mais importantes orquestras do país. A Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara do Rio se reuniu nesta sexta-feira com representantes da sociedade civil e movimentos sociais, em discussão à política municipal de cultura. Fundadora do Afrolage, Flávia contou as motivações que teve para criar um grupo de atuação cultural no MEI. Fui fazendo oficina, fui fazendo, até que resolvi, em 2013, não botar a roda na rua. E vai ser no MEI, até porque o MEI, muitas pessoas não sabem, mas é um lugar de grandes engenhos, onde tem aquelas favelas ali do Lins, que foram grandes quilombos. Simone destacou que, apesar da sede do grupo Zanzar se situar na Lapa, ainda assim, muitos participantes enfrentam dificuldades financeiras para se deslocar até as oficinas. Transporte para muitos que vêm de vários lugares, é claro que é uma diferenciação estar no centro da cidade e, ao mesmo tempo, também ter um apoio. Hoje, a Lapa é vista como uma área turista, mas sempre tem algumas questões de segurança. Os integrantes da Comissão Especial de Combate ao Racismo promoveram uma escuta ativa de representantes da sociedade civil e movimentos sociais para tratar do combate ao racismo na política municipal de cultura. Nesse modelo, os vereadores ouviram especialistas em áreas que a comissão pretende diagnosticar e entender como vêm sendo atendidas por políticas públicas na cidade do Rio. A sessão inicial teve como tema a educação. As escutas servirão tanto para a preparação de audiências públicas futuras como para embasar o relatório final da comissão. A Câmara do Rio promove agora à noite uma solenidade para homenagear representantes do projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro. A repórter Simone Braga tem os detalhes. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Paula Inara Rodrigues Melo e ao projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro e a entrega da medalha Chiquinha Gonzaga para o movimento unificado de doulas negras é uma iniciativa da vereadora Thais Ferreira. Paula Inara Rodrigues Melo é doula educadora perinatal. Moradora de Belfor Roxo, ela foi uma das fundadoras da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro. Já o projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro foi criado em 2013 por doulas com o intuito de reduzir os índices de violência obstétrica no subúrbio do Rio de Janeiro. Homenageado também o movimento unificado de doulas negras foi fundado em março de 2023 durante a campanha dos 21 de ativismo contra o racismo pela união e articulação de doulas negras, coletivos e instituições comprometidas com o enfrentamento ao racismo. É difícil até de descrever em palavras a importância, o que isso representa para mim, o que representa para as mulheres do Rio de Janeiro, para as doulas no Estado do Rio de Janeiro, porque é um reconhecimento de um trabalho, que não é um trabalho só meu, que eu não trabalho sozinho, eu trabalho com cercada de companheiras, cercada de pessoas que fazem um trabalho de formiguinha e ter esse reconhecimento dos meus pares é extremamente emocionante. Estou muito honrada, muito obrigada mesmo. E também agora à noite acontece no Palácio Pedro Ernesto uma outra homenagem é essa a trabalhadores envolvidos em atividades de combate à pandemia da Covid-19. Terapeutas, psicanalistas e outros profissionais que combateram a doença receberam moções de louvor e aplausos, além de diplomas de reconhecimento e gratidão. A iniciativa da homenagem foi do vereador João Mendes de Jesus. E está na hora da nossa agenda cultural, que hoje está repleta de programas variados e para toda a família. Domingo é dia de rolê carioca. Dessa vez, o passeio será pelas ruas de Realengo. A ideia do projeto é contar histórias que são importantes para entendermos a formação, identidade e memória da nossa cidade. O encontro será às 10 da manhã na estação de Realengo. Também haverá um ponto de encontro extra na Central do Brasil para quem quiser pegar o trem de R$ 8,50 e chegar junto no bairro. Para a criançada, tem espetáculo infantil na Ecovilla Re-Rap. Bichos dançantes ganham o palco com uma coreografia divertida e inovadora que mostra uma festa na floresta onde cada bicho dá o que falar. As apresentações serão no sábado e domingo, às 4 da tarde. A Ecovilla Re-Rap fica na rua Jardim Botânico, 1008. Ingressos a partir de R$ 40,00. E podem preparar o apetite e a animação porque nesse sábado tem feijoada da Tia Surica no Teatro Rival. Em clima de comemoração pelos 100 anos da Portela, Tia Surica contará com a companhia de Serginho Procópio e integrantes da velha guarda da escola. Os ingressos já estão à venda pelo site da Simpla, com valor único de R$ 60,00. Para quem aprecia música clássica, o Teatro Municipal está com uma programação imperdível. Duas das mais importantes orquestras do país se juntam em um só concerto para apresentar um grande encontro. A Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio e a Orquestra Sinfônica Brasileira. No programa, dois gênios da música do romantismo, Hector Berliox, que completa 220 anos de nascimento, e Richard Wagner, homenageado pelos 140 anos de falecimento. A apresentação será neste sábado, às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 15,00. E a programação? Não para por aí, não. No domingo, tem a abertura da série O Globo, delarte concertos internacionais com Kyiv Virtuose, a mais aclamada orquestra de Câmara da Ucrânia. Será a primeira apresentação da orquestra no Brasil, tendo como maestro e violoncelista Dmitry Jablonsky. O espetáculo será às 5 da tarde. Ingressos a partir de R$ 50,00. O municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. O Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca, em Câmara.Rio e nas nossas redes sociais, em arroba Câmara Rio. Se você quiser rever alguma reportagem dessa edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts, que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana e até a próxima.